E vocês viram que eu to usando o webcam, né? Eu vou ver se eu trago o webcam agora, não só nesse, mas em todos os vídeos que eu puder, eu vou estar trazendo, só que eu vou estar trazendo nos vídeos machin, nas séries machin, e agora começou a dar um lag monstruoso, né? Galera, é o seguinte, aconteceram muitas mudanças, você vai perceber, é que a prefeitura, a prefeitura tá no nível 3, isso galera, aguentou os lugares, tipo, isso é difícil mesmo, as casas, hein? Então, tem o nível, e a prefeitura tá no nível 3, já tá de jolim, deu muito trabalho pra achar a argila, os feitos, pra fazer isso tanto, não foi nada fácil, é, aqui, tem a quantidade de habitantes, ah, galera, outra coisa, Vocês sabem que, esse é o importante, eu, a minha irmã e o Jones, mas, isso mudou, cadê a placa? Cadê a placa? Cadê a placa? Ah, então, ah, tá, bom, É, bora fazer o teste aqui, é, eu tenho que colocar Tá, vai ser, vai ser esse mesmo, é, aqui embaixo, habitantes, ô, bosta, vai ser maiúsculo Habitantes E, agora, galera, tem 4 habitantes Boa, isso já não é, por quê? Lalera, ali no canhão agora tá uma barrinha de kill Eu, estava em 79, e é, tipo, não preciso ser player, qualquer coisa, eu matar, se eu matar, sei lá, uma formiga Se eu matar uma formiga, eu ganho 1 kill é aqui a casa do mesmo jeito também tá do mesmo jeito construindo a forja e ela vai fazer a forja dela aí vai tipo vai fazer encantamento e tal se você já virou que eu fiz sua coisa que fazer a usar também tá bom se não vai começar a galera a casa é essa daqui ó ele fez ela bem aqui ele começou há pouco tempo mas mesmo bastante coisa vou mostrar pra vocês aqui é é começou bom olha só era olha ele fez o que eu não tinha visto ainda a que a minha voz não tá tá nossa tem um peque de ferro e não fez armadura ainda a galera é o correio basicamente só posso fazer na minha casa a luana e o lucas aqui ó aqui tem uma estradinha eles fez bom mas galera não não é o que vai entrar na série galera será ficar muito forte porque vai ficar mais gente e um desses é o caldo e talvez mas o que é certeza é só o caldo então logo logo vai ver o caldo aí mas então legal continuando eu não sei se eu falei no último vídeo eu não tô lembrado o dinheiro tem a gente tem o dinheiro o redstone vale o nome do nosso dinheiro é craft mas só que não é aquele esse craft que todos conhece sabe escrever o nosso craft de dinheiro se escreve assim ó craft ó meu deus ó meu deus ó meu deus eu tô meu deus assim que se escreve galera o nome do nosso dinheiro, craft E galera, o redstone vale 1 craft, o azul vale 2 craft, o papel vale 5 craft, ou 10 craft, o bloco de redstone 9 craft, né, porque você usa 9 redstone pra fazer um bloco, e se cada redstone vai 1, e o bloco azul, que é o bloco azul, vale 18 craft, e o último bloco gold, que é o bloco de ouro, que vale 90 craft, galera, é o maior valor até agora, é, bom, o que eu vou mostrar pra vocês, tem essa sala aqui, ai, trabalhando um pouco, e aqui a gente coloca uma transmissão que a gente quiser, da, a gente quiser, por exemplo, eu coloquei aqui, procuro um obsidio, é, pago, é, um obsidio, eu pago 10 craft por um obsidio, sir, apelo, e aqui tá, é, precisamos de trabalhadores, quando, minha forte, se tiver pronto, se tiver pronto, ah, tá, bom, ai, tá, me desculpa, galera, se tiver travando, minha voz, ó, após concluir a missão, fale com o dono dela, e pegue o prêmio, beleza, aí, aqui, a... deixa eu colocar a minha armadura, porque se aparecer um bichinho, quiser faltar, ah, galera, desculpa aí, se, se der problema aí no, no áudio, viu, o áudio não tem como concertar, bom, antes que eu tenho pra mostrar, ah, galera, eu terminei a minha mina, o certo, eu terminei apenas minha mina, né, mas, por isso duas mil coisas, que eu tenho tempo em gravar aqui né ai meu deus ela é maldita ai meu deus ela vai matar eu enterei 80 quilos velho tá vocês ai tá travando muito tá vamo lá você está assumindo você tá comentando mais comenta aí qualquer se quiser comentar lá é se quiser aí comentar entendeu é legal comentar também meu bichado ai aqui se eu quiser queimar algum itens alguma coisa fora ou aqui a minha lado ai travou esse baú com a pessoa é muito leve a pessoa que quiser quebra a pareta dela ai esse ela tiver um inferno já pode fazer outro entendeu pega os gravetos é bem mais fácil eu acho que os carvão não tem não ai meu deus tá muito lag aqui embaixo vai subir e descer pra baixo ferrou geral tá vamo lá vamo lá vamo lá vamo subindo aqui galera é hoje as três horas da tarde vai ter um episódio muito foda de minecraft velho é essa história que eu tô quer que eu fiz super sério uma história muito foda não e esse episódio é um episódio que você leva um sujo não tem noção tanto que vai ser foda sério três horas três horas passar aqui ah meu deus três chato Eu passei a passar na minha porta, vou clicar quase pronto. Tá, às três horas você passa aqui, meu irmão, que ele vai... Ele vai... Oi? Para mim. Ah, meu Deus, tá muito lag. Meu Deus. Deitei. Tá. Aí, galera, gente, bom dia, mesmo na noite, sabe o que? Logo amanhecer aí, já parece como se eu estivesse de manhã. Nossa, eu sou muito inteligente. Eu que fiz isso de verdade? Ah, galera, para quem não sabe, eu estou criando um servidor de Minecraft. Tá ficando muito foda. Logo, eu vou criar um vídeo, mostrando ele para vocês entrarem lá. Quando ele vai, eu vou ler, obviamente. E se você gostou, deixa seu like aí já. Para ajudar ela e comenta também, então, sei lá. Compartilha também para os meus amigos. E galera, outra coisa. Eu já estou aqui com três... ...flexa. Que é... ...flexa e pérola do fim. É uma coisa muito chata de conseguir. Nós vamos... ...mais... ...tão um momento. Pausa. Gravação. Vamos beber... ...refrigerante. Não é água dessa... Eu vou nem mostrar a carteirinha para ele. Ah, galera, outra coisa. Restrena da carteirinha, mano. Eu não sei se eu vou ter mais... ...que eu... ...crevi a identidade. Não acho que vai ser tão... ...que eu quero dizer a identidade mesmo. Galera, olha só. Eu... ...eu... ...eu criei essa identidade, ó. ...pilão nomeador. A... ...que eu fiz... ...carteirinha... ...3... ...3... ...51 da madruga. Mochinho de vó. Esse mesmo foi fundador da vila. Ah, eu acho que sim, Lana. Porque quem tiver... ...esse... ...essa carteirinha aqui... ...ele vai poder... ...tipo, é como se fosse uma pessoa... ...que pode fazer coisas na vila, entendeu? Tipo, coisa assim... ...é... ...como é que eu posso dizer? Tem o prefeito... ...o senador... ...depois tem o governador, entendeu? Aí, no caso, eu sou o prefeito. Aí, os outros seriam eles, entendeu? E outra coisa, galera. O único que pode arrancar a placa de outras pessoas desse local aqui... ...é alguém que tenha a carteirinha. No caso, se eu quiser, eu posso arrancar essa placa da Luana, entendeu? Mas eu não vou, porque eu não tenho precisão. Mesmo dela ter colocado errado ali, ó. Que era pra ela ter colocado o nome dela na última linha. Mas tudo bem, eu não vou arrancar mesmo assim. Porque eu sou uma pessoa legal. E... ...que que você queria me mostrar? Eu. Ou falar, sei lá. Não, eu falei pra quando eu terminar a nossa na minha corte. Ah, galera. Aqui vai ser a casa do Jones. Ele começou a criar aqui. E vocês sabem que ele não sabe muito jogar. Ele começou a jogar Minecraft PC faz pouco tempo. Na verdade, aquele dia foi o primeiro episódio dessa série. Foi a primeira vez que ele jogou. E aí, ele já começou a construir essa casa aqui. Ele dizendo que vai fazer um castelo. Vamos ver como é que vai fazer aqui, né? Vamos ver. Mas... Vamos ver, né? Vou deixar aqui. Aí, tipo... Quando ele entrar aqui... Ai, tá muito lag, véi. 2 FPS. Tô bugado. Quebra esse bloco aqui pra mim. Ai, não. Vou deixar o chá de bocado. Divulguei. Tá. O que que você quer... Ah, me presta aí sua identidade. Queria mostrar a identidade, galera. Eu vou fazer ainda. Não fiz, mas... Eu... Eu... Depois eu tenho que fazer. Ó. Galera. Ah, meu Deus. Tá muito lag. Otafone. Pera. Deixa eu virar pra parede pra dar no... Tá. Galera, é o seguinte. Esse aqui é a... A identidade. Sabe a identidade... Da vida real. Que tem a sua caleta lá. Tem o seu nome. Tem o seu dedão lá. Não sei. Isso é dependendo da sua idade. Mas... É... Você... Obviamente deve saber o que que é. Então... Aqui eu fiz... Mais ou menos uma identidade. Só que não tem a marca do dedão e a foto. É óbvio, né? Mas... Aqui eu coloquei as informações mais importantes. Eu vou mostrar a da Luana, por exemplo. Ó. A identidade da Luana. Nome. Luana BR. Data de nascimento. A data de nascimento... A data de nascimento no servidor, galera. No servidor, assim... Na série. Eu vi que ela nasceu na série. Foi o dia 1º de novembro. É... Profissão principal. A profissão principal dela é ferreira mágica. Porque ela faz encantamento. Entendeu? Encantamento. Aí eu inventei esse trem de... Essa... É... Essa profissão, sabe? Porque eu pensei. Ela poderia ser ferreira. Porque ela encanta. Mexe com bigorna. Só que eu pensei. Como ela faz os encantamentos. A espada fica parecendo que tá um enfeitiçado. Então, como se tivesse mágica. Alguma coisa assim. Aí eu pensei. Bom... É ferreira mágica. O ID. É... Aí... O ID da... Da carteira dela. Da identidade dela. Que é a... É esse número aqui. 0, 0, 0, 0, 3. Só que... Se alguém perguntar o ID dela. Ela pode falar só 0, 0, 3. A data de cadastramento. Que é o dia que ela cadastrou, né? A identidade dela. Que ela fez. Foi o dia 14 do 11. No sábado. E... Lealdade. A lealdade dela na vila. Entendeu? Se ela é... Se ela é uma pessoa confiante. Se ela já fez bagunça. Se ela não fez. Se ela traiu. Se ela não traiu. Aí vai diminuir isso aqui. E tá 100% a dela. Oi. Tem pedregulho pra me vender? Ou pedra lisa? Não. Eu vou ter que minerar então. Vai lá na mina... Minha na pública. Tá. Continuando, galera. A página 2. É... Ela é uma fiel... O status dela. Esse daqui é o status. O status dela tá como... Fiel cidadã à vila. Porque tá 100%. E... Aqui, galera. Agora aqui é... Tipo... É... Como é que eu posso explicar? É... Ela é boa. No que que ela é boa. E... Tipo... Em questão de batalha. Que eu tô querendo dizer. E a quantidade que ela é boa. Entendeu? E aí eu fiz testes com ela. Antes de eu colocar isso. Óbvio. Eu não vou olhar pra cara dela. Hum. Você tem cara de que é o Ayo 80%. É... Você não é muito... Você não é 90% não. Você não tem cara de ser muito... 100% boa não. Você tem cara de ser só 80%. Entendeu? Não. Não fiz isso. Eu fiz o teste. Lá. De batalha. E tal. Mas continuando. O Ayo 80%... É considerado bom, né? Porque... 100% é uma pessoa muito foda no PVP. Que não é o seu caso que tá assistindo. Mas tudo bem. Brinks. Tá. Continuando. É... Se você é muito ruim no PVP. Ou se você é muito bom. A sétima série nova que eu comecei no canal. Muito foda. Que eu vou tá... Descobrindo. E ao mesmo tempo ensinando pra vocês. Como ser... Fera no PVP. Entendeu? E é isso aí. Então aí você entra lá no canal. As daylists. É uma das últimas que tá lá. Aí vai tá treinando com o apelão. Mas continuando aqui. A Archer. Que é arqueiro, né? O arqueiro dela tá 75%. Não é ruim. Porque... Sobre arqueiro. Ter um nível alto de arqueiro aí complicado. Não é fácil. Porque no caso que... Arqueiro... É... Mexer com... Atirar flecha. Esse treino não é fácil. Então... Tá mais de 70. Tá mais de 65. Já é considerado bom. E não... Ela foi nomeada... Cidadã da Vila. Por... Sur... Capelão. Eu. É... Ah! Sua identidade. Cadê você? Ó. Vou deixar aqui no seu... No seu correio. Tá. Ai, que ódio disso. O que foi? É porque eu fiz bagulho sem querer. Bom, galera. É... Essas duas poções de cura... Eu matei duas bruxas... E ganhei elas. Deixa eu ver o que que falta. Ai, travou. Bom, galera. Vocês falam se vocês querem que eu filme... Eu... Eu construindo... Minerando... Porque... Eu não sei se vocês querem ver... Eu construindo e minerando... Porque, sei lá... Eu acho tedioso. Eu também. Mas se vocês quiserem ver... Eu posso gravar isso. Entendeu? E trazer isso aqui. Eu prefiro... Sei lá... Construir... E aí eu trazer alguma coisa... Que tenha aventura... E eu mostrando o que eu já fiz. Entendeu? Mostrando o que eu já fiz. E fazer alguma coisa que tenha aventura. Esse episódio... Ele tá sendo um episódio... Basicamente... Só pra eu mostrar. Mas... Foi porque eu já fiz muita coisa. Entendeu? Muita coisa mesmo. Aí... Porque... Eu fiquei uma semana inteira jogando isso aqui. Entendeu? Eu terminou fazer muita coisa. Aqui tá... A florestinha lá... Pública. Deixa eu mostrar como é que tá... A pedreira, galera. A pedreira tá... Muito foda. Olha só. Olha só. Olha só isso, galera. Oi! E a escala, galera... Está aqui agora, ó. Ô, Luana... Você tem que minerar aqui primeiro, ó. Vamos descer esse pedaço de carro. Ah, tá. Não, olha. Porque, galera... Esse... Ó, deixa eu explicar pra vocês. Ah, minha vontade de soltar aqui agora. Tá. Ah! Ó. Essa parte que eu tô em cima aqui, tudo... Vai descer até lá embaixo. Lá onde a Luana tá, entendeu? Então, tem muito pedra pra gente arrancar aqui ainda. Mas, pô, a gente não tem o objetivo de arrancar a pedra não. Você já vai... Só vai arrancar se precisar. É. Mas... É o meu caso, no caso. É... Ele é... Ele é basicamente o construtor, a profissão dele. E aí, tipo, eu pago ele, às vezes, pra me ajudar... Pra ajudar nas construções da cidade. Como, por exemplo, a muralha. Eu falei pra ele... Eu pago... Vou pagar ele pra ele construir uma muralha e tal. É... O link do canal dele tá aí na descrição. Ele já começou a gravar também. Pra... Né, do Manifesto. O canal dele. Ai, tá dando... Tá dando negócio. Pode chat. Você espalha porque, minha filha, ele já postou o vídeo dele pra esse animal. Tá. É... Deixa eu ver o que mais... Bom, galera. É... Eu acho que foi só isso. É... Ah, só mais uma coisa. Ah. Faça lá no meu canal que eu também gravei com webcam. E é só isso. É, galera. É isso aí. Bom... Ai, meu Deus. Tá travando bastante, galera. Meu Deus. Eu tô num fome. Isso não é normal, velho. Fuck. Bom... Cara, tem um monte de linha aqui se você quiser comprar depois, tá? Não. Pra que eu vou querer linha? Pra usar arco. E pra que eu vou querer mais arco? Assim que eu já tenho uns... 3, 4, sei lá. Pra... Ai, meu Deus. Tá travando muito, 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 muito. Tá. Bom. Deixa eu ver aqui. Bom, galera. É... Bom, então era basicamente isso, velho. Eu quero só saber se é o mesmo. Para esse vídeo agora e comenta aí se você quer que eu gravo fazendo... Construindo, entendeu? Porque... Sei lá. Eu não acho que não tem precisão, mas você... Se vocês... Vocês... Não, entendeu? Se vocês quer que eu gravo, eu vou e gravo na hora. E... Sei lá. Tipo isso, entendeu? Eu quero saber a opinião de vocês. É... Aí começa a crescer, né? Isso aqui. Aí... Sabe como é que é, né? Aí fica coçando. Não esquece o que aconteceu agora, galera. É... Provavelmente isso eu vou cortar na edição que não vai ter. Então... É... Deixa eu ver. Cascando, galera. Ah, galera. Outra coisa. O papel, você sabe que ele vai dar dinheiro. E aí eu combinei que eu iria pegar e... Eu iria pegar o papel que eu produzisse e iria entregar pra prefeitura. Porque a prefeitura, ela tem um... Ai, tá travando muito. Porque a prefeitura tem o próprio armazém. Mas... Aí a série começou a aumentar. O Lucas desceu. O Caldep também. Agora tem um monte de gente. E agora tá... Eu tô começando a ter que gastar muito mais dinheiro. Aqui do jogo, lógico. Os... Os Craft. E aí, galera. Como eu... Eu... Aí sim eu resolvi realmente... É... Virar o prefeito. Entendeu? Aí agora eu sou o prefeito mesmo. Antigamente eu não me considerava o prefeito. Eu não considerava só um simples habitante que tava... Vivendo. Mas agora eu sou o prefeito. Eu não posso. Porque precisa de ter alguém... Pra poder... Deixar... Construir a cidade. Porque senão o pessoal, né? Vão começar... Vão evoluir só... Ser si mesmo. E não vão evoluir a cidade. Então eu fui... Como eu comecei com isso tudo, né? Aí eu fui... Me declarei... Me declarei... Prefeito, né? De menos assim. E aí agora, galera... Nossa, minha foja tá mó feia. Galera, todos os papéis que eu produzo... Eu fico pra mim mesmo. Porque aí eu vou usar eles pra poder pagar os prêmios... Que as pessoas... Ai meu Deus, eu fiz isso 24 açúcar, mano. Eu sou muito burro. Nossa, é legado mesmo. Tá. Continuando. É... Porque ali agora, galera... Também tem... Também tem aqui, ó... As cash... Que é... Vamos supor... Ó... Se uma pessoa ter mais de 500 craft... Ela vai ganhar 20. Um prêmio de 20 craft, tá vendo? E aqui, se ela doar 64 blocos... Pra prefeitura, ela vai ganhar 5. Ai, pera que... Aqui, se ela ter mais de 100 quilos... Ela vai ganhar 10 craft. E é tipo isso. E aí... É... Aí eu vou usar os dinheiros que eu vou produzir... Pra poder dar esse prêmio. E também... Como eu vou... Eu vou começar... Porque eu vou ter que pagar o Lucas, né? Por causa que eu vou... O Lucas é construtor. Então eu vou pagar mais ele. Porque eu vou... Pagar ele pra ele construir as coisas, entendeu? Pra ele ajudar a construir. E aí... Eu vou precisar de... Vou ter que investir muito dinheiro. Pra vocês terem noção, galera... Eu já meti... De 640 craft... 660 craft. Mano... Vocês tem noção... O que é que é 660 craft? Vocês tem noção... O item... Que vale mais craft... É um bloco de ouro que vale 90. E eu gastei... 660. Imagina o tanto de dinheiro que isso é. Adivinha pra quê? Adivinha pra conseguir o quê? Pra poder pagar... Um deck e dois... De obsidia. Pra quê? Ah! Ah, papilão. Você tá comprando essa obsidia aí... Pra você colocar na sua casa... Pra você ficar com a defesa mó foda... E não sei o quê. Eu sei que você tá enganando a todo mundo... E você só quer o bem pra sua casa... Os seus itens... Galera... Maninha, você não precisava contar a verdade não. É... Eu coloquei aquela placa lá... É... Que eu pago 10 craft... Por uma obsidia... Foi pelo fato de eu... Que eu vou precisar... Muita obsidia. Muita mesmo. Tipo assim... Um inventário lotado de pack. Ah! Pra que você vai precisar de um inventário lotado de pack... Você vai querer fazer sua... Sua... Sua casa toda de obsidia... E todos os blocos da sua casa... E... Galera... Eu vou... Cercar... E vou fazer uma muralha enorme... Em redor dessa cidade... E vou colocar... E ela vai ser de obsidia, galera. O Lucas... Ele vai construir a muralha nível 1. A muralha nível 1... Ela vai cercar toda a cidade... Óbvio... Com 3 de altura... E... E vai ser de madeira... Sim, vai ser de madeira... Nível 1. Aí eu tô pensando já de... Do nível 1... Eu já passar pro nível 27, galera. O nível 27... É onde eu coloco... 3 de altura... Só que em vez de madeira... Obsidia. Galera... Vocês já... Vocês já... Viu quanto que eu andei... Nesse aqui... Vocês viu o tamanho que é essa cidade. Então vocês tem a noção de quanto... E... Tanto... Quanto de obsidia que vai gastar. E se um pack eu gastei 600... Cercar... Imagina... Quem quer dinheiro? Eu! Galera, sério... Isso vai... Vai custar muito dinheiro, velho. Sério... Eu posso até me considerar um Silvio Santos... Porque... Puta que pariu, mano. É muito dinheiro. Se fosse... Se tivesse tudo na vida real... Eu não estaria com esse PC lixo. Isso você pode ter certeza. E essa webcam... É... Uma falhada também... Porque... Nem me filma direito. Mas... É... Tô deitado. Não... É... Tô deitado. Tô na minha loja no momento. Ah, então vai peidar na água. Vídeo então... Galera... Então é isso. Deixa o seu like aí. Deixa eu tirar a capacetinha... Pra vocês verem a minha... Bom... É... Vocês estão vendo aqui... Não é... Nossa... Meu Deus... Deu... Meu Deus... Ai, cara... Nossa, que susto... Meu Deus, o zumbi chegou dando tanto hit em mim... Ai, minha espada quebrou... Ai, caramba... Galera... Ai, meu Deus... Batei... Dá... O merdinha fez eu colocar a vida errado... Nossa, cara, que co... Eu quero muito bater nele... Vem cá, zumbi... Cadê você? Ai, eu já matei ele... Ai, eu vou morrer... Tem um esqueleto ali... Não, um esqueleto me mata... Eu não quero gastar comigo... Pode me matar... Não, mentira... Tem Cooper, Cooper... Mata Cooper... Eu não gosto de Cooper... Ele explodiu... Eu vou te matar, esqueleto... Porque eu não quero morrer pra você... Uh, montei... Fiquei com ver... Uh... Você parou de gravar? Bom, galera... Então é isso... É... Não me interrompe aí... Eu tava aqui... Eu tô aqui esperando ela... Vocês viram eu esperando... E vocês viram a minha cara na webcam... Que? Me mata... Eba, eba, eba... Vem cá... Calma aí... Antes disso eu vou me matar... Porque eu não quero ser morto com você... Ah, tá certo... Tá... Bom, galera... Então é isso... É... Deixa o seu like... Comenta... Like, 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 like... Comenta... Porque comentário é muito importante... Muito... Muito... Importante... E é isso, galera... Valeu... Falou e... Tchau...